Música Amanhã tem jogo do Mengão Oh oh oh, amanhã tem jogo do Mengão Fala nação rubro-negra, sou eu Fabrício Lopes aqui do nosso canal Verdade Emelie Preto Amanhã tem jogo do Mengão Flamengo e Bragantino fazem jogo atrasado da trigésima rodada do Campeonato Brasileiro O Mengão que vai contar com as presenças de Gerson e Bruno Henrique Também vai contar com as presenças de Alan Davi Luiz e Gabriel Barbosa e Gabigol Para o Tite poder decidir se eles vão para o jogo ou não O Flamengo gastou quase meio milhão de reais para trazer ao Rio de Janeiro Éric Pulgar, Arrascaeta e Guilherme Varela Éric Pulgar jogou os 90 minutos do primeiro jogo da sua seleção E jogou 70 minutos no segundo jogo Já Arrascaeta ficou no banco de reservas durante todo o primeiro jogo da seleção uruguaia E jogou apenas 28 minutos da segunda partida Então o uruguaio chega mais descansado do que Éric Pulgar Mas a gente conhece bem a raça do chileno E sabe que ele vai chegar com tudo para poder servir a verdadeira seleção Que é a seleção do Clube de Regatas do Flamengo Nação, hoje eu quero falar com vocês sobre a nossa situação no Campeonato Brasileiro Porque vocês sabem, faltam 5 jogos para o encerramento do certame e para o encerramento da temporada Então nós temos que nos reabituar a entender qual é a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro E na temporada nesse exato momento Estamos discutindo muito aí questões de contratações Tivemos aí a parada da data FIFA Então agora é a hora da gente Recordar é viver O Mengão acabou com você Vamos ver o que o Mengão vai poder fazer ainda nesse Brasileiro Se há chances de título de verdade Quais são os jogos que o Flamengo vai enfrentar Nos nossos adversários Vai dar para o Mengão beliscar? Não vai dar? Vamos ver isso aqui também Também quero aproveitar e falar sobre uma estratégia que o Flamengo está montando Para a contratação de Nicolás de la Cruz E olha gente, vai ter gente que vai ficar braba Vai ter gente que vai ficar nervosa Mas à medida que eu vou apurando as situações Eu vou trazendo as informações para vocês Sem pressa, sem sensacionalismo E tem coisas que o Flamengo faz Que às vezes a gente fica meio tiririga da vida Mas é o jeito dos caras trabalharem Então eu vou trazer essa informação para vocês Mas antes, eu quero dar um recadinho sobre a Mais Ágil A Mais Ágil é uma empresa especializada Em te ajudar a liberar o seu FGTS Você que está precisando daquela graninha extra Pega o link que está na descrição desse vídeo Clica imediatamente e fale hoje ainda com um dos atendentes da Mais Ágil A Mais Ágil há muito tempo está com os nossos canais E na Mais Ágil a gente confia Porque o feedback que todos que utilizaram deram para nós É que é muito bom e muito confiável Então, se você tem o FGTS para ser antecipado Clica no link que está na descrição desse vídeo E no comentário fixado E fale hoje ainda com uma das empresas mais competentes Para liberação e antecipação de FGTS Que a gente conhece A Mais Ágil Boa nação Vamos começar falando então de Campeonato Brasileiro Vocês se lembram ainda qual é a posição do Flamengo? Vamos dar uma olhadinha? Porque eu confesso que até eu já tinha esquecido Não sou muito fã de jogos da seleção brasileira Já tem um tempo que eu perdi o interesse Não assisti o jogo antes Só sei que está todo mundo reclamando do Diniz E o Diniz vem batendo recordes negativos Na seleção brasileira Então o problema é deles Mas com relação à verdadeira seleção A classificação é a seguinte Palmeiras está liderando com 62 pontos Mas tem 34 jogos Um a mais do que o vice-líder Botafogo Com 60 que tem 33 O Grêmio na terceira colocação tem 59 E tem 34 jogos Red Bull Bragantino na quarta colocação Nosso adversário de amanhã Tem 59 pontos com 33 jogos Inclusive o jogo que vai igualar o Bragantino A Palmeiras e a Grêmio em número de jogos É justamente o jogo contra o Mengão Na quinta colocação tem o Atlético Mineiro Com 57 pontos e 34 jogos O Flamengo está na sexta e última colocação De classificação para o Libertadores América 57 pontos e 33 jogos Se o Flamengo E vai acontecer Venceu o Bragantino O Flamengo faz 60 pontos Em 34 jogos Sobe para a terceira colocação Imediatamente Mas aí nós temos que ver O que vai acontecer Com Palmeiras Botafogo Grêmio O próprio Red Bull E o Atlético Mineiro Que o Flamengo deu mole E agora precisa contar com tropeços Desses clubes também E é aí que eu quero conversar com vocês Vamos ver se eu sou iludido Ou se vocês concordam Com a análise que eu vou fazer agora No simulador do GE Tá bom? Então nós temos aí A classificação das equipes Do lado esquerdo da tela Bem aqui a gente tem a classificação E aqui a gente tem os resultados Jogo adiado da 30ª rodada Flamengo e Bragantino Eu vou ser bem humilde 2 a 0 Para o Mengão Em cima do Bragantino Então aqui já mudou Tá vendo? Aqui no cantinho já mudou O Flamengo já foi para a terceira colocação aqui Igualou os 34 pontos Ficou tudo certo Agora Vamos ver O jogo que está faltando Do Botafogo Deixa eu ver se eu acho aqui O jogo faltante do Botafogo Deve estar para trás aqui Porque o Botafogo também tem 33 jogos Aqui ó Fortaleza e Botafogo Olha gente Esse jogo aqui O Fortaleza não vence A 12 jogos Se minhas contas não estiverem erradas Tá? O Fortaleza hoje Ele está na 12ª colocação Com 43 pontos Precisa dos famosos 2 pontos Para conseguir sair de vez Espantar de vez Uma possibilidade de Série B Como os caras não estão ganhando Há muito tempo Eu acho que eles não vencem o Botafogo Mas acho também que eles não perdem Então vai ser 0x0 Só porque eu quero Tá? Vai ser 0x0 O Botafogo não vai fazer 61 pontos Beleza Nesse momento Reparem aqui na tabela Que todo mundo vai estar com 34 pontos Exceção de Fluminense e São Paulo Eu vou até fazer minha fézinha Nesse jogo que acontece hoje Entre Fluminense e São Paulo Eu vou colocar 2x1 para o São Paulo Só porque eu não gosto Só porque eu não gosto do Fluminense Mas não influencia em nada Na nossa vida Tá? Agora todos teríamos Tem o jogo do Botafogo Eu quero todo mundo com 34 pontos Tem o jogo do Vasco Com o Cruzeiro Deixa eu achar aqui O jogo do Vasco Com o Cruzeiro Tá? É... Pra deixar todo mundo Com o mesmo número De jogos O Cruzeiro Vence o Vasco Por 1x0 Vasco Beirando ali A zona de rebaixamento Pronto Agora tá todo mundo Com 34 pontos Vamos pra 35ª rodada Na 35ª rodada Nossa Eu só vou pegar Dos times Que estão Disputando com o Flamengo Tá? Porque pra não ficar muito longo E a gente acabar fazendo Um vídeo maior Do que a gente queria Botafogo e Santos O Santos hoje Ocupa A 15ª Colocação com 42 pontos Tá na zona da degola E vai dificultar a vida Pro Botafogo 1x1 Botafogo e Santos Palmeiras e Fortaleza Não tem como Eu acreditar mais No Fortaleza Esse ano 1x0 Pro Palmeiras Inter e Red Bull Bragantino 2x0 Pro Internacional De Porto Alegre Atlético Mineiro E Grêmio 1x0 Pro Atlético Mineiro Em cima do Grêmio Flamengo e América 3x0 Pro Flamengo Em cima do América Bom Se aconteceu O que eu tô falando É que Inter 2x0 Bragantino Palmeiras 1x0 Fortaleza Botafogo e Santos 1x1 Atlético Mineiro 1 Grêmio 0 O Flamengo Vai pra 63 pontos E fica a 2 pontos Do líder Palmeiras E já passa O Botafogo Gente Isso em uma rodada Aliás em duas Na rodada Do jogo de amanhã Contra o Red Bull E na rodada Contra o América Mineiro É difícil De acontecer Isso que eu tô falando Aqui Vai colocando aí Nos comentários Vai colocando No chat É complicado Acontecer Isso que eu tô falando Vamos pra 36ª rodada E eu vou tentar Não ser clubista O Flamengo Não pode perder Gente Não tem como Então é 1x0 Pro Flamengo Em casa Em cima Do Atlético O Palmeiras Vai atropelar O América Mineiro Em casa 3x0 O Red Bull Bragantino Vai vencer O Fortaleza Em casa 1x0 O Grêmio Vai vencer O Goiás Em casa 2x0 Na minha humilde opinião É O Curitiba Em casa Vai perder Pro Botafogo 1x0 Então Na liderança Nós teríamos O Palmeiras Com 68 O Flamengo Com 66 O Botafogo Com 65 E o Grêmio Com 62 Bragantino 62 E Atlético Mineiro 60 37ª rodada O Flamengo Desconta A derrota Pro Cuiabá No Maracanã O Palmeiras É complicado demais O Fluminense Entrega esse jogo Vocês podem ter certeza disso O Palmeiras Vence o Fluminense Eu estou tentando Não ser clubista O Bragantino Vence O Coxa O Grêmio Espanca O Vasco O Botafogo Vence O Cruzeiro E o Atlético Perde pro Inter O Atlético Vence o Bahia O Vasco Perde Pro Bragantino E o Cruzeiro Gente Dois pontos É É O Flamengo É o Flamengo É o Flamengo É o Flamengo Situação do Flamengo Tá complicada Tá bem complicada Mas se o Flamengo Conseguisse aí O Palmeiras Tem que perder ponto Mas a tabela do Palmeiras É muito ingrata Pra nós Será que vai ser o Fortaleza Que vai conseguir arrancar O empate Com os caras lá Aí já muda de figura Mas eu sinceramente Eu fiz a tabela aqui Junto com vocês Na honestidade Na moral Sem ser clubista Querendo muito Que o Flamengo Seja campeão Mas eu sinceramente Fortaleza E Fluminense E América Mineiro Não vão tirar pontos Do Palmeiras Eu não acredito Que vão tirar O Fluminense Por motivos óbvios Pro Flamengo Continuar Do jeito que tal O Fortaleza Não ganha De ninguém mais O América Mineiro Não tem compromisso Nenhum mais Nesse campeonato brasileiro Tá rebaixado Então A tabela do Palmeiras Infelizmente É ingrata Mas quem sabe Quem sabe Alguém resolve Tirar ponto do Palmeiras Sem querer Mas o que vocês acham A primeira simulação Com o Palmeiras Campeão Dois pontos À frente da gente É a mais real E tem que levar Em consideração Que eu tô acreditando Muito na equipe Do Flamengo Que o Flamengo Vai ganhar tudo Daqui até o final Não vai perder Nem empatar nada Que tem esse outro lado Também O lado da descrença Naquilo Que essa equipe Pode fazer Mas coloca aí Nos comentários Se vocês acreditam Que o Flamengo Conseguirá Fazer todos os jogos E sair vencedor Em todos eles Como eu coloquei aqui Pra num tropeço Do Palmeiras O Palmeiras precisa Não fazer três pontos Em algum jogo Já bastaria Pra nós Tá Ou dois empates Ou uma derrota E o resto De vitórias Mas enfim Coloca aí O que vocês estão pensando Imaginando Que possa Terminar Nesse Campeonato Brasileiro E até coloque Pra mim Qual é o jogo Que você acha Que o Palmeiras Vai perder pontos Por favor Tô precisando Muito Desse Desse Incentivo De vocês Que agora O bicho pegou Pro meu lado Tá Nação seguinte O Flamengo Tá com otimismo Muito grande Na contratação Do Nicolás Alacruz O Flamengo Tá otimista Porque agora Conta com o apoio Do jogador Pra poder Negociá-lo Com o River Plate O Liverpool Já precificou O Nicolás Alacruz São cinco Milhões De dólares E é uma venda Que obrigatoriamente O Flamengo Tem que comprá-lo Do Liverpool E do River Plate A multa Do River Plate É 16 milhões De dólares O que que o Flamengo Ofereceu No meio do ano Oito milhões De dólares Pelo Nicolás Alacruz E o River Recusou O que que o Flamengo Tá bolando De estratégia Agora Aumentar A pedida De oito Para onze Milhões De dólares E vê se cola Se colar A transação Envolvendo Nicolás Alacruz Ficaria em Dezesseis Milhões De dólares Apenas E não em Vinte e um Milhões De dólares Como Eu imagino Que seja O que o River Tá pensando Então o Flamengo Daria onze Milhões De dólares Para o River Plate Cinco Milhões De dólares Para a equipe Do Liverpool Agora Se os caras Do River Plate Não aceitarem O Flamengo Vai aumentando Aos poucos A proposta Até chegar No caso Da multa Por que que eu Tô contando isso Para vocês Porque eu achei Muito estranho O Flamengo Conversar com o River Para parcelar Um valor De multa A multa Dezesseis Milhões De dólares Tá Achei muito Estranho Essa parada Então Eu fui correr Atrás Conversei Com muitas Pessoas Dentro do Flamengo Até que eu Consegui essa Informação A ideia Não é Parcelar Os dezesseis Milhões É parcelar Onze Com o River Plate E parcelar Cinco Com o Liverpool Somando aí Os dezesseis Milhões Em cima Do atleta Agora o River Tinha deixado Bem claro Que ele só Sairia Pela multa Que é Dezesseis Milhões De dólares Mas como O jogador Já interferiu Já entrou Falando Que quer Sair Que precisa Que o clube O negocie Com o Flamengo Talvez O River Agora aceite Os onze Milhões De dólares Ah Fabrício O Flamengo Vai acabar Perdendo O jogador E tal Gente Tem que negociar Tá A negociação É fundamental Não dá Para sair Dando dinheiro Para os outros Pode até Ser que o Flamengo Pague os dezesseis Milhões Da multa À vista Mas tem que Fazer um jogo Duro Com o River Até porque Agora conta Com o apoio Do atleta Coisa que não Contava antes Coloca aí nos comentários Deu medo Deu raiva O que você está sentindo? Vai dar bom Para o Flamengo? Coloca aí nos comentários Nação Mais uma vez Mais uma vez Eu peço Para você Que tiver Afim Entrar No nosso Grupo De membros É um Pix De apenas Dez reais Mensais No número Trinta e um Nove oito Meia Um treze Um três Oito sete Sete oito E você vai fazer parte Mandando comprovante Para nós Do nosso grupo De membros Uma interatividade Muito maior Participação Em lives Exclusivas Conosco E também As sorteios De brindes Hoje Nós vamos fazer O sorteio De um manto Sagrado É mole? Tá bom demais Jantar? Bora pra lá Ajuda o canal A sobreviver Até 2024 Nação Por enquanto É isso Tamo juntos Obrigado 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 Por tudo Eu amo vocês Fiquem com Deus Amanhã tem jogo Domingão Amanhã tem jogo Domingão Saudações Rubro Negras Tchau 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 Tchau